E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira. Vamos continuar aqui de onde paramos anteriormente no jogo Far Cry Primal. Vamos continuar aqui com a nossa aventura. Vamos naquele ponto amarelo ali. Galerinha, não esqueça de deixar seu like no vídeo aí. Deixe seu comentário também que ajuda bastante o canal. E tamo junto. Pô mano, vou ter que beber sangue outra vez. Tem temperinho aí na terra. Tem um maluco bebê. Provavelmente eu vou ter outro alucinógeno. Mas não sei se eu vou ganhar alguma habilidade. Não sei de nada. Olha, falei. Mais um alucinógeno. Visão de fogo. Algo assusta os Isila. Esses são Isila. Aquela mulher maluca? Ela mesmo. Por favor. Não sei se eu vou ganhar, né? Não sei se eu vou ganhar. Quem é? Eu não sei se eu. Esas são Isila. Esas são Isila. Nura Krati Wasam Mano, aqui parece uma armadura Fogo de Krati O fogo de Krati é temido por todos O Zizila Segure LT e aperte RT Para disparar uma flecha meteoro E liberar a fúria do sol Como assim cara? Flecha meteoro? Mate 5 inimigos para carregar o fogo de Krati E receber um poderoso disparo de 3 flechas Para seu próximo disparo Após disparar a barragem de 3 flechas Você voltará para a flecha meteoro Que louco mano Como assim? Caraca, eu acho que eu estou a doida Bom, tem que Como assim, peraí Não peguei a mãe não Me curo não? Preciso me curar não Toma flecha meteoro Meteoro de Pegasus Peraí, acabou? E será que eu vou ganhar essa habilidade aqui na Na real? Cadê o maluco? Tem inimigo aqui ó Aqui ó Filho de uma Ego Cadê tu? Está de mim? Corre não Aqui é meteoro O filho da mãe Está lá em cima? Não Achei Que louco mano Que louco mano Mano, 3 flechas aqui, sério Que louco Que louco Uma na cara Toma na cara Tá fogo tudo Eu sou anti-fogo, é isso mesmo O povo não me atinge mais não Mostra os infelizes Ele está me atirando aqui Uma na cara Craca, olha só essas flechas Que doideira Chuva de meteoro Caramba, cara Caramba, de maneiro Cara Que doideira Que da mãe Como é teu pé Onde mais? Onde mais ali ó Onde agora? Opa Inimigos Cadê? Ali ó É... Corre não, filho. Dá uma disparada. Uma chuva de meteoro aí, ó. Chuva de meteoro! E o meteoro cai em cima! É, cara. Agora que eu tô vendo isso. Eu tago a flecha, caiu o meteoro em cima. O que é a cabeça do maluco? Como assim? Isso aqui é o que? Me atirar? Não. O meteoro vai cair, caiu. 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 É só o que eu posso submestevo. O meteoro vai cair, caiu. O meteoro vai cair, caiu. O meteoro vai cair... A Containment Game & Gecko ! APGLY! É só escolha , limpá-lo, adotado! Godsman! Assegura, em frente. Gar США e policy! É espetacularerna de longearme! Seja minha cara para meалantar! Você vai me ajudar! Vou subir! Vi! Esqueça minha cara! Não! Vamos! Tira ali! E caiu um meteoro! Que louco mano! Que bizarro! Será que eu vou ganhar essa habilidade? Será? Muito bizarro né cara! Terminou não hein! O que mais? Olha o tamanho do sol! Tá louco! Olha só! Caraca! O tamanho desse sol! Toma! Peraí inimigo! Tem que destruir essa parada aqui será? Isso ai ó! Parece que eu to com uma armadura né cara! De todas essas marcas eu posso destruir! De todas essas marcas eu posso destruir! Meu Deus! Atirar na lua! Atirar na lua! Atirar na lua! Matar os isilos! Ah não! Peraí! Use um disparo de flash triplo! Para quebrar a lua! Ah tá! Peraí! 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 O que eu faço para usar o treplo mesmo? O que eu faço para usar o treplo mesmo? O último avião é automático! Veja! Vai! O treplo não quer vir mais não! A flecha... As flecha triple não quer vir mais não! Ela vem automática Use o espalho de flecha tribo para quebrar a lua Eu acho que eles vão usar uma arma Então eu vou separar daqui Eu vou separar daqui Eu não vou Descobrar-se Vamos quebrar tudo, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fivem ele! Tô quebrando a lua hein! Estamos quebrando a lua! Ó a lua, ó! Quebrando, hein! Que bizarro né cara! Parada! Parada de foda! Estamos quebrando a lua! Se esconde não, vem cá, vem cá, se esconde não. Opa, flecha triplo, vamos lá, vamos lá, vamos destruir a lua. Beleza, destruímos, será? Esse triplo, o triplo é mais potente, mano. E aí Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vou ajudar o Índia não cara, vou na mulher lá. Pô mulher tá, eu vou ancho pra porra ainda. Parece que ela tava pertinho. Para o território mudando. Ancho ali já. O povo ali. Cala a boca. Gritando ai pô. É, colete a folha amarela do norte rara para assaila. Cara, agora onde que eu vou achar essa flor amarela? Tem que achar ele por aqui. Tem um mapa de sangue aqui do animal que matem, foi? Ou não? Ih, aqui a flor amarela aqui mano. Que sorte. Eita merda, deu um gás ali ó. É esse gás que o maluquinho usa, o Dan. Caraca. Ferro. Era a armadilha? Me capturaram de novo cara. Meu tigre mano. Tem que fazer alguma coisa com o meu tigre? Olha o filho da mãe ali. Tem que matar esse cara ai ó. É isso daqui do levante. Está muito mais. Não, não. Esse ração já nunca tem de me parańskir. A né quebrar essa interrupted. Udam Khabhar Puraswarga Udam Chapari Aishjabul Udam Ipan Malcasal Grauhas Udam Baldaha E cara, a pele dele do urso branco, eu nunca vi um urso branco aqui nesse jogo até agora, acabei de ver um morto, só a pele É, colete a folha amarela do norte, rara para Scylla Eu não li o aviso ali, eu vou usar o Takape, eu tenho um Takape? Mano, vou falar que ele tirou minhas coisas Não, é, tirou mano Caraca, não tenho nada, nem arco e flecha eu tenho mais Vou botar de brinca E você daqui? Ah, tem uma paradinha aqui atrás Poxa, o da mãe me roubou ainda Fuja da prisão Opa, achei uma pergunta aqui Vou me escalar, né? Pelo menos Isso Acho que eu posso escalar aqui Achei Pronto Saímos da prisão Não adianta muita coisa, porque Cara, não tenho arma nenhuma Eu vou começar do zero Que maluquinha que estava aqui? Despegada do tamanho Ah, minhas armas estão ali Encontre o seu equipamento E vou matar Vou ganhar de stealth Morrer de stealth, seu papá Toma Pegar as coisas Agora sim, pô Equipamento encontrado, olha lá Agora tá gostosinho Essas armadilhas Eu não sei o que usa essas armadilhas aqui Ah, isso aqui é tipo aquelas facas Umas facas, né? Que você taca É isso mesmo É faca, eu não sabia disso não Beleza Vamos seguir aqui Tô porrindo rápido O frio pode matar Preciso ficar aquecido O frio aqui tá De matar mesmo, pô Minha barra de frio ali Diminuiu muito rápido Bora, cara Vou sair daqui Se o frio tá Sinistro Vasculha as cavernas Para encontrar uma saída Ó, quer ver? Saí no frio, ó Vamos ver A barra de frio, olha a barra de frio Não tá diminuindo rápido Não dá pra sair no frio não Tá louco? Tem que explorar a caverna Ah, aqui Dá pra quebrar aqui, ó Ah, dá pra entrar aqui não? Poxa 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 Creio que a gente tinha uma parada aqui embaixo Pra onde mora, cara? Tem que voltar? Ah, atrás, Nelson Preciso de comida Eu acho que eu vou olhar essa caverna aqui, ó Dá pra descer aqui Aqui a prisão Peraí, 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 calma Não pinhemos o pânico Vou tentar quebrar ali rapidinho e voltar Volta, 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 volta Consegui entrar ali? Será que tem que se pegurar? Peraí Vai, caramba, vai, 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 vai morrer Morri Não deu não Bom, vamos continuar aqui, então Vamos ver pra onde temos que ir, né Foi isso, a te matar Preciso de comida Vai, cara, você vai comer da onde agora? Não tem nunca pra ir, não Ó, o frio, ó Tá nos congelando Aqui não tem nenhuma saída, não dá pra subir aqui, será? Não, não sei ainda não Vamos sair daqui Vamos ter que encarar o freio mesmo galera Tô vindo na outra saída Tem que correr aqui ó Achila Tem mais nada aqui É pra comer esse lobo não? Não tô com fome esse lobo não Tô com fome pô Baixou a caverna para encontrar uma saída Basculha as cavernas Então tem mais de uma caverna, vou tentar correr aqui Que é porcada Corre, corre, corre que o freio tá matando Beleza Tem inimigo aqui Opa Beleza eu mostrei ó O cara tá tudo bem Oh filho da mãe, tá com esse troço de veneno em mim não? Oh carcete Corre, 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 corre Me liga Filho Opa Nossa filho da mãe Cô sitaca também Caraca, peraí Vou tacar uma colmeia neles para eles ver só Vê ó Abelha! Tem gente aqui em baixo Morre isso aí Felipe Vai morrer isso A gente está cheia já Vamos pegar de uma luta ali ó Tem nada aqui Tem garotinho ó Um amigo nosso aqui morrendo Cabeludo hein meu filho Você é parente de Tony Ramos? Bom e agora eu vou para onde? Eu venho para cá Daqui é só para se aquecer Vamos voltar aqui ó Para outra mortalidade Opa Isso Queima, 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 queima Está muito bonito Tocar abelha neles É muito bonito Tocar abelha neles Toma Tomei da barriga Toma abelha aí ó É bom abelha não é? É bom tacar um negócio em você Morre Não posso fazer mais abelha Comédia e abelha Preciso ver comédia Morre 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 O que é isso? 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 O que é isso?